Hoje o momento do associado veio a Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para a gente conhecer um pouquinho mais da história da Dona Maria Santa, associada da obra Evangelizar, desde que essa obra maravilhosa começou. E ela já está aqui esperando pela gente. Oi Dona Maria Santa! Eu conheci a obra sim, sabe? Desde quando o padre Reginaldo veio ali para o Guadalupe, daí eu acompanhava as missas, terço, e tinha Evangeliza Show todas as terça-feira. Daí a gente ia, a Adoração do Santíssimo nas quinta-feira. E eu trabalhei de voluntária também, sabe? Aí quando tinha aquelas missas grandes, né, que o padre rezava, aí eu ia ajudar a trabalhar. Tem um testemunho do meu filho, né, ele é caminhoneiro, sabe? Ele é cegonheiro, tem dois anos que ele sofreu um acidente, sabe? Foi terrível, porque envolveu um caminhão baú, né, e outro carro baixo, né? Aí o caminhão baú, para não bater no carro baixo, bateu na carreta do meu filho. Nossa, aquilo foi muito feio. Aí, sabe, pegou fogo, queimou tudo. O rapaz do caminhão baú morreu. O que salvou foi do carro baixo, né? E meu filho estava ali, a carreta pegando fogo, queimando tudo, e ele só conseguiu tirar o cinto e pular de dentro da gabina do caminhão e sair fora. Daí ele falou, mãe do céu, foi só por Deus, Jesus da Santa Chagra, que eu estava com o terço dentro da gabina do caminhão, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Queimou tudo a roupa dele, queimou, né, os pertences que ele tinha ali, foi tudo queimado. Né? Só salvou ele, ele saiu assim, sem nenhum ranhão. Ele falou, foi um milagre de Deus, e Nossa Senhora Aparecida, e Jesus da Santa Chagra. E sou associada desde quando começou, gente. É maravilhoso ser associada. Acho que é muito, a pessoa tem que ser associada, né? Porque a obra evangelizar é uma benção de Deus nas nossas vidas. É quem estiver assistindo, que seja um associado como eu sou, com muito orgulho, gente, pra ajudar essas pessoas. Tem muita gente que precisa, tem tanta gente desempregada, né? Quanta criança que precisa de ajuda, né? As pessoas idosas, né? Seja um associado como eu sou. É maravilha a gente ser um associado e ajudar o próximo, né? Então, é isso que eu convido vocês, pra ser um associado da obra evangelizar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.